O bem sempre vence o mal, o bem sempre vence o mal, o bem sempre vence o mal, o bem sempre vence o mal Ok, eu sou o Rino, eu sou o mais poderoso de todos Galerinha, esse é o Rino, é o inimigo do Homem-Aranha Ele tem essa armadura, pelas historinhas na Marvel, ele era um agente russo Que tinha muita força, deram essa armadura para ele Mas ele tem um ponto fraco Não, papai Regi, não conte o meu ponto fraco, vou contar sim A armadura dele esquenta muito o corpo dele Ele só consegue respirar pela boca, por essa parte onde não fica coberta a armadura E quando o Homem-Aranha que é de vencente, leva para o lugar quente Ai, é o lugar quente, ai É esse o Rino, o lugar quente e a fraqueza dele Ai, eu vou pegar você Não vai não, porque a gente sempre perde, Rino, fica aí Castigo Aqui estão os caras maus que já foram derrotados Eu fui derrotado, ai, eu fui derrotado Fica aí, amiguinhos do Youtube, se esse vídeo ficar muito longo, o papai RG vai dividir ele Tem máscara maior aqui, cadê o Homem-De-Ferro? Homem-De-Ferro, tem máscara maior aqui Ninja Gol, e aí, o Homem-De-Ferro, tudo bem? E aí, bate aqui, parceiro E roupa vermelha, e roupa vermelha Você está preparado para proteger? Sim Cara, olha só, é proteger, você é o Homem-De-Ferro, mas você é filho do Papai RG Que está aí, mas caralho, você tem que me proteger, cara Olha os caras maus aí Ai, papai RG, eu também estou aqui Tá preparado para me proteger? Com seus superpoderes? Tchá, então vamos continuar Ah, eu sou abominável, olha a galerinha Isso, abominável Eu sou inimigo do Hulk Eu era o espião da KGB Estava perseguindo o Bruce Banner Descobri aquela arma de raios de gama E testei ela em mim Mas com muito mais força, aí me transformei nesse monstro Agora quero pegar o Hulk Ah, mas o Hulk é mais fácil que você? É não, não é não Ok, o Homem-De-Ferro está aqui Eu vou pegar você, o Homem-De-Ferro Tchá Ah, eu vou pegar você, o Homem-De-Ferro Tchá Ah, não Ah, não Ah, não Eu ia pegar o meu filho Obrigado, cara, bate aqui Cara, ele tentou me pegar, cara Ajuda seu pai, ajuda seu pai Cara, força o Homem-De-Ferro Use seus poderes Ai, o Homem-De-Ferro caiu, cara O Homem-De-Ferro Tchá O que é o abominável? Tchá Pegamos você Amiguinhos, não tenham medo Porque o bem sempre vai se malar Ai, papai RG Esse negócio de bem É, amiguinhos, não existe força mais forte do que o bem Não se preocupe, amiguinhos Você não precisa ser um herói como o Homem-De-Ferro Ou como o Ninja Ro O que o herói tem no coração? Bondade Ah, é bondade, amiguinhos Você não precisa ter superforça, superpoderes E sim bondade E acreditar no bem Ah, a bondade sempre deu até a gente Ah Então, galerinha Isso é o abominável Ele é muito sinistro Ele não tem cinco dedos Ah Os dedos do pé também só são três ou quatro E ele não é mais forte do que o Hulk O abominável, ele não fica mais forte A força dele tem um limite Ah, do Hulk Não Toda vez que eu pego o Hulk Ele vai ficar nervoso Ele vai ficar muito forte Me derrua Porque o Hulk também é do bem Abominável O Homem-De-Ferro Ele tenta me atacar Você tá preparado? Sim Cara, eu tô preocupado, hein, cara Eu sou o Lex Luthor A mente mais diabólica Você perdeu o Lex Luthor no Batman vs Superman Olha os seus inimigos todos Perderam Porque Amiguinhos O bem sempre Vê se o Malai Paga reje O senhor nunca me enfrentou Eu sou o Lex Luthor O quê? Cai? Do Ninja Go? Tchá 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 Eu quero aquele cara pequenininho Me deu um... Se prepare-me, Jacó. Eu vou levantar. Vou pegar você. Não vai, não. Você não pode contra a minha armadura? Posso sim, minha armadura é muito mais forte. A armadura dele é mais forte, Lex Luthor, porque a armadura dele é revestida pelo bem. É bem, 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 bem. O coração é bom e nada mais forte que o bem. Galerinha, esse é o... 15 amiguinhos. No próximo vídeo, a continuação.